MÚSICA MÚSICA Versão Brasileira Menos Vandeiro MÚSICA MÚSICA Resident Evil 2 MÚSICA MÚSICA Diferentemente do original, legendado e dublado em português brasileiro, beleza? Infelizmente não é profissional, é uma fã dublagem, mas mesmo assim até que tá bem legal pra uma fã dublagem. Como vocês viram, pra quem já vem acompanhando, eu venho elogiando uns, criticando outros e considerando e aceitando alguns outros ainda. Mas enfim, bem, eu não sei quem assistiu o meu vídeo do conferindo o Limbo, porém pra quem não confere Power Rangers, eu vou estar repetindo uma leve mensagem que eu falei lá. Eu peço desculpas ao pessoal acompanhante de Free Fire e de Resident Evil 2 aqui, que eu passei um tempo sem trazer conteúdo. Quando antes eu tinha falado que ia estar dando mais foco às esquadros em janeiro e que eu até que dei por um certo tempo, porém depois eu tive problemas e não deu mais pra trazer. Eu fiquei preso e impossibilitado de trazer. Então, peço desculpas, eu estou retomando agora e eu espero que você, acompanhante do canal, acompanhante de Resident Evil, fã ou meu do Resident Evil, que você assista o vídeo e curta. E, mais uma vez, se você é novo ou ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva no canal aí, beleza? Não custa nada e é de grátis. Bem, é só você fazer isso pra me deixar muito feliz, por favor também deixe o seu like, ative o sininho aí, quando você se inscrever já ative o sininho aí pra receber notificações de novos vídeos. E deixe aí o seu comentário se eu te fiz falta, se você quer que eu jogue algum outro jogo, tal, tenha alguma preferência a algum outro jogo de Resident Evil, pode deixar aí nos comentários. Ou até algum outro jogo aí, é só você me dizer que eu posso estar vendo pra estar tentando, pra... Eu também não tô tentando... Tá entrando, meu Deus. Tá tentando trazer. E aí, além de responder em vocês, eu também já cuido pra ver se eu consigo trazer ou não. Mas vai ficar certo. Mas, de certo, eu vou estar retomando com Free Fire e também a pedido PUBG. Então, pra quem é acompanhante, jogador e fã também dos dois ou de um desses jogos, por favor já se inscreva no canal pra ficarem atentos de quando eu vou fazer. Mas já avisando, é mais rápido e mais fácil estar trazendo logo vídeos de Free Fire do que de PUBG. Porque, como vocês bem sabem, PUBG é bem mais pesado do que Free Fire. Então, já sabem. Mas vamos lá. Agora o papo é Resident Evil 2, infelizmente não é o remake. Foi esse aqui, foi? Pensa dele. Foi aqui mesmo? Já faz tempo, não tô lembrado. Então, eu até pego aqui um pouquinho de nubice e tal. Foi aqui mesmo. Pera aí. Tá bem? Desculpa, pessoal, mas é aqui. Infelizmente, eu tava achando estranho. Porque não estava me sendo familiar. Porque tem vezes, assim, minha memória é uma merda. Quando minha mente buga, dá merda. E eu esqueço da palavra, ou seja lá do que for, literalmente. Por um determinado tempo, assim... Imprevisível. Mas tem certas coisas que minha mente capta, ou alguma coisa pega, que eu percebo que não é habitual, que não está certo, que não deveria estar sendo daquela forma, ou deveria ser aquilo. Então, eu tava achando estranho ainda estar ali. Porque, pra mim, eu tava justamente aqui nessa sala. E realmente tava certo. Eu tive que entrar, conferir meu outro vídeo. Meu último vídeo que eu fiz. Pra realmente perceber todo o caminho que eu fiz. E pra descobrir que eu não ouvia salvo. Eu não salvei. Então, eu tive que jogar uma boa parte... Tipo, eu tive que, basicamente, jogar todo... Tudo que eu passei pelo último vídeo. De novo. Mas, enfim. Agora, eu fiz certo. Eu salvei já. E agora, vamos também fazer o certo, né? Vamos também salvar pelo jogo. Vamos já salvar. Já salvei aqui pelo emulador. Pra não ter que dar a mesma merda. E também, já salvei. Agora, eu vou salvar aqui. Então, a gente tá com a chave do recinto. Então, a gente tem... A gente tem que ir lá pra sala de velas. É verdade, tem que pegar o isqueiro. Agora, vai ser o momento de utilizar o isqueiro. Então, tem que levar. Pronto. Depois, eu pegando lá a coisa. Aí, a gente vai e sobe pra sala do relógio. E pra sala do relógio, a gente desce. E aí, a gente começa a jogar o jogo. Entrar nos caminhos do jogo. Pra outros locais. Pra um caminho mais... Mais... Mais reto. Sem tanto, vai e vem. Aqui. Agora, o que eu tô achando estranho é a corda. Eu ainda não encontrei a corda. Será que a corda a gente pega lá no relógio? Ou é aqui? Aqui. Aqui vai ter líquor. Eu trouxe munição. Não. Vou ter dois. Os zumbis aqui eu já matei há um tempinho atrás. Mas é no início do vídeo. E pronto. Agora sim, acho que tem líquor. Na outra sala, antes, quando eu entrei, não tinha líquor. Agora eu acho que tem. Então, a gente já vê que tem alguma coisa em cima aqui. Ou é só um detalhezinho? Não. Aqui os fios aí. Tava sentindo falta dos fios. Fechamos os fios aqui. Pegar esse meio de lado. E aí, porque eu já corro. Ok. Agora corre. Não. Aí. Agora na outra sala. Será que eu já peguei tudo? Eu lembro que eu vim pra essa sala. Será que eu já peguei as coisas? Calma aí. Eu vou entrar. Eu vou salvar aqui. Somente pra verificar se eu peguei tudo. Porque esse aí. Se eu já peguei, não preciso entrar. E é só eu voltar. Assim, eu entrei. E... Eu não sei. Tem munição de pistola. Eu vou equipar. Eu vou tentar passar dele. Sem levar dano. Ou então, ao menos sofrendo um hit só. Vamos ver se dá certo. Oi. Oi. Ai. Não. É. Tomei uns... Três, quatro hits. Beleza. 9 da laranja. Oh, meu Deus. Beleza. Podia ter gastado munição de flecha? Podia, né? Mas... Ai. Meu costume de querer economizar munição. Mas vamos lá. O que? O que? Eu tomei um susto. Tomei um susto? Porque não era pra ter um bicho desse aqui. Não era. Com o Leon aqui não tinha esse bicho, não. Mas qual que ela teve? Então, foi surpreendente. Eu acho que foi uma mudança que fizeram. Ai. Oh, meu Deus. Com o Leon não tinha. Ai. Surpresas. Ah, surpresinhas da época, né? Resident Evil Remake aí realmente tá muito bom. Mas o clássico ainda tem as suas belezas. E os seus erros também. Que, pelo visto, ainda foram repetidos também pelo remake. Mas, enfim. Desculpa, pessoal. Mas quem for acompanhante, assista aí o R2 do Mano Ninja. Beleza? Vamos lá. Não, né? Morreu? Ah, é verdade. Vocês lembram? De um bicho. De um leaker que tinha lá na sala da armadura. Que você tem que colocar gemas. Cristais vermelhas. Gemas vermelhas. Então. Pra mim, descia um leaker lá de cima. Que eu não lembro se ocorreu com o Leon. Mas com a Clara não ocorreu. E eu achei muito estranho. Será que... Eles pegaram aquele leaker de lá e trouxeram pra cá? Nossa, mano. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos achar aqui. Tá totalmente quebrado. Tá totalmente quebrado. Ah, espera aí. Socorro. Utilizei um e ganhei um. Que coisa. Muito bem. Então vamos lá. Ok, então. Eu não tô lembrado. É assim. Era o 12. Aqui. 11. Aqui. Não. O contrário. O contrário. É. É o contrário. Pronto. Caiu um negócio de cima ali. Antes, no Resident Evil 2, não caía lá atrás. Caía aqui. Aqui, ó. É. É que pela história, você sabe, tem duas histórias. A história A, ou seja, essa, é a história da Clara. A história B é a do Leon. Então aqui a gente tinha duas, né... É... Duas engrenagenzinhas. Uma tava aqui. Se eu não me engano. Que foi... Acho que foi pega pelo Leon. Foi pega pelo Leon. E a outra é essa aqui que a gente tá pegando agora. E já temos também um filme ali em cima da mesa. E por que a Clara não pega a engrenagem? Pronto. Do nada já ficamos cheios de itens. Caramba. Ai. Ainda bem que eu peguei a bolsa, né? Se não, eu ia ter que fazer duas viagens aqui. Ter que pegar ainda todos os itens. Assim, eu deixei a metralhadora pro Leon, porque a gente tem basicamente dois grandes inimigos. Além do próprio William Birkin, a gente ainda tem também o Mr. X. Então, pô, ele não vai precisar. Agora, com o Leon. Bem, eu não lembro bem. Mas eu já vi recomendações. É assim que vocês sabem. Eu nunca joguei, eu nunca joguei a história bíblica. Mas, ao antigo detonado e playthrough que eu assisti até, na verdade, há anos atrás, eu ouvi recomendações pra quando você, na história A, tiver o fio, você fechar essa área aqui. E pra na área B do outro personagem, você tiver, não ter problemas. Eu fiz isso com o Leon. Eu fechei essa parte aqui e deixei a de lá de baixo. Mas, justamente porque eu não iria estar mais passando por aquela área que dá pra... Pra aquele caminho. Pra o caminhão, pra... Aquele caminho que eu tava lá. Lá embaixo, onde a gente se encontra com a Sherry de novo. Que a gente joga com a Sherry. E encontra a ida com o Leon. A gente, pra aquele corredorzinho, que a gente também encontra até o quarto do Vigia. Que jogou xadrez lá com o velhinho e perdeu. Então, aí naquele corredorzinho ali, eu deixei aberto com o Leon e também vou estar deixando com a Claire. Eu realmente espero que eu não esteja passando de novo por ali com a Claire aqui nessa história. Porque senão eu me ferrei. Mas vamos lá. Vamos guardar o filme. Eu não sei se o isqueiro vai estar sendo necessário. Então, vou guardar também. E a engrenagem? A engrenagem a gente vai precisar. Mas eu acho que a pedra a gente não vai precisar agora. O que a gente vai precisar agora vai ser da Grenade Launcher. Porque eu acho que agora vai ser Chefão. Tem um... Vamos ver. Deixa eu ver. Estamos ganhando as lições incendiárias. Beleza. Beleza. Pronto. Pronto. Eu vou ir assim. Lá pra cima. E vamos lá. Espera aí. Ah, é verdade. Tem uns zumbichas lá. Eu vou precisar de acesso pra biblioteca e tem uns zumbichas. Ai. Vamos lá. Não vou arrodear um monte de coisa, não. Vamos lá. Não vou arrodear, não. É se bem que eu poderia pegar caminho ali pelo... Pelo coisa do... Eita, porra. Não, 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 não. Isso nunca ia com o Leon. Poxa. Sacanagem, meu irmão. Caramba. Pô, meu irmão. Eu tô esperando tantas coisas. Eu não esperava esses leakers. Os zumbichas foram substituídos por leakers. Caramba. Eu realmente não tava esperando. Tomei um susto. Ah, é. Eu deixei essa Eva pra trás, sério. Que estranho. Nossa. Essa muda da calafriza. Nossa. Na moral. Não acredito que eu deixei aquele item pra trás. Espero que aqui não tenha leakers. Por favor, não tenha. Só falta aqui ter. Aqui lá em cima. Ah, aqui não tem. Ainda bem. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos acessar aqui a sala. E vamos revelar os filmes. É 20 minutos de vídeo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos revelar os filmes. E encerrar, beleza? Já estamos preparados aqui. Vamos guardar essa Eva. Então, vamos pegar os três filmes aqui. E... Um... Dois... Três. Pronto. Vamos lá. Eu não lembro se quando o Leon a gente chegou aqui nessa sala, mas... Eu não lembro se a gente assistiu o terceiro filme. Pra mim, a gente assistiu o primeiro, o segundo e o terceiro. Ou, o primeiro e o segundo. Então, terceiro, vamos lá. Primeiro filme. Recrutada. Ah, é uma imagenzinha da... Da Rebecca. Rebecca Chambers. Ela era jogadora. É uma personagem do Resident Evil 1. Só apareceu basicamente no 1 e no 0. E... Teve uma leve aparição também no Resident Evil 5. No The Mercenary's 3D. Ou... No Resident Evil... É... No modo... No Resident Evil 5 modo... É... A reunião dos mercenários. Que é justamente... Somente via Dom Lula. Só pra quem tem Xbox Live. Quem tem Xbox... Travar... Destravado. E comprar o Resident Evil 5. Não tinha acesso. É... Uma... Uma extra content. Era um... Um arquivo... É... Transferível. Através da Xbox Live. Então, aqui a gente vê a Rebecca. Um momentozinho. Um filme D. A gente com o Leon tem um filme C. Também. Então, aqui com a... Acho que com a... A Clara é o filme D. Com o Leon a gente tem um filme D. Ou... Ou... O filme C. Também não sei se a gente também encontra depois o filme C com a Clara. Mas sei que com o Leon a gente vai até o filme C. Vamos ver. Filme B. De alguém morto. Foi tirado em frente a uma alfaiataria... A alfaiataria Arucas. Tornou seu zumbi em duas horas. O sujeito reclamava epidermia de irritações severas na epiderme. Com sintomas de náuseas. Isso ocorreu no momento em que ele perdeu a consciência. Então, é isso. O efeito de quem é exposto a ter vírus e de quem é contaminado com ter vírus é náuseas. Uma falta de coceira na nossa pele superior, na parte superior da pele. A epiderme, a primeira camada da pele. E também uma fome insaciável. E duradoura. Como foi explicado... Não sei se foi no file do Resident Evil 1 ou foi ainda no do velhinho. Não estou lembrando. Mas enfim. Vimos o filme B. E agora vamos para o último filme. Filme A. Experimento humano no código G. Então, aqui é um experimento, talvez, com o G. Viro, já. Que... Assim, eu não consigo perceber, mas parece uma mãozona aqui. Com três garras. E um corpozinho. Parece... Não tenho certeza, mas talvez seja o experimento dos leakers. Mas enfim. Quando eu já tenho um filme C, que eu até esqueci. Não sei qual é. Não sei. Talvez seja... Um filme que seja da Aida com o esposo e tal. Não estou lembrado. Não sei. Não estou lembrado mais. Mas eu sei de uma coisa. Chegou na hora de encerrar o vídeo, galera. Então é isso. Eu agradeço bastante a quem acompanhou o vídeo aqui até o final. E é isso. Mais uma vez. Se você gostou aqui do vídeo, está conhecendo o canal agora, por favor, se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante, beleza? Deixe aí o seu like no vídeo. Ative o sininho. Não esqueça do sininho, por favor, para você receber as notificações dos vídeos. E deixe aí os comentários de novos jogos que você tem recomendação aí para me ver jogando e querem me ver jogar. A sua opinião do Resident Evil Remake. Qual foi o melhor que você achou, assim, que te trouxe mais emoção? Que te trouxe mais alegre? Que lhe deu mais susto se foi Resident Evil 2 clássico ou Resident Evil Remake. O que foi mais tenso para você. E também se foi tão marcante quanto Resident Evil 2 clássico. Ou seja, o Golf 2. E é isso aí. Beleza? Muito obrigado. Valeu e fui!